Biosfera de volta, sempre em busca de soluções sustentáveis para vivermos em um planeta saudável em que todas as pessoas tenham acesso aos recursos naturais com equilíbrio. E hoje estamos trilhando na cidade de São Paulo com Lucas Lopes no Parque Volpe e a Thais Paula na Trilha da Água no Parque Ecológico do Tietê. As trilhas despertam no trilheiro a capacidade de observação, reflexão e respeito à natureza. Todo parque é uma área potencialmente educativa, mas é possível também desenvolver outras atividades, como atividades até de pesquisa, atividades de contemplação, caminhadas, corridas. Conhecer a geografia da sua cidade, aspectos como a biologia, o social, o cultural e históricos são fundamentais para sabermos por que é importante preservar aquele local. Por isso se fala tanto, gente, em educação ambiental, mas nós destacamos sempre aqui no Biosfera uma educação com valores de boa vontade, amor, fraternidade e respeito à biodiversidade do nosso planeta. Qual a importância deste espaço e dessas atividades para as pessoas que vivem nestes grandes centros urbanos, Virginia? Então, os parques, eles são muito importantes na vida da cidade. Nós podemos até dizer que eles prestam serviços ambientais. Entre eles, a gente tem a preservação da biodiversidade, a preservação da água e a gente também tem os serviços ambientais que são prestados para o ser humano. Nós costumamos falar no nosso trabalho que, na verdade, nós estamos buscando o quê? Que as pessoas se apropriem do espaço do parque para que elas possam se apropriar das questões ambientais e possam ter um outro olhar sobre essa relação entre o meio ambiente e os aspectos mais urbanos da cidade de São Paulo. A primeira orientação em trilha é a gente sempre, em qualquer lugar, neste parque ou em qualquer outro parque, onde a gente enxerga bem onde pisa. A trilha aqui é mantida sempre nessa distância para permitir que todo mundo passe com total visibilidade. Olha o emaranhado de folhas, a tendência, principalmente do jovem, quando se embriinha a natureza, o entusiasmo leva a pessoa a entrar. Mas é perigoso porque esse monte de folha seca abriga vários animais e a pessoa entrando nesses locais se expõe ao risco. O importante é manter a trilha mesmo. Sempre é onde a gente enxerga bem onde pisa e manter a atenção, para não corrermos o risco de pisar algum animal ou um espinho. A extensão da trilha da água é de 4 quilômetros. Você aqui tem um contato direto com a vegetação. É um ótimo passeio para fazer em família. Chegamos na Lagoa Verde. Ao fundo é possível ver a cidade de Guarulhos. Essa lagoa, que sente a base do rio Tietê, ela protege a população contra os eventos. Por quê? Atrás dessas árvores passa o rio Tietê. Quando chove demais, o rio Tietê escapa para as lagoas. Todo esse trajeto da trilha da água fica cheia d'água. Quando estiver chovendo demais... Não dá para passar. Não dá para passar pela trilha da água, porque ela fica coberta com água. E essa água toda que vem para cá, deixa de ir para a malha urbana, marginal Tietê, etc. E tal, é protegendo a cidade contra as enchentes. Esse trajeto que a gente está fazendo faz um limite entre a área que sofreu o depósito de lixo e a área que está livre do lixo. Então, a Lagoa Verde está situada em uma área onde não existe lixo. Mas do lado de cá, inclusive essa Lagoa Vermelha, sofre a influência do lixo. Ainda sofre, né? Ainda sofre, olha a coloração da água, isso de 76. Não estou falando dos resíduos, só plásticos, vidro, em que o parque vai sofrer, provavelmente, um tempo indeterminado, esse tipo de influência. Que atrapalha, inclusive, o desenvolvimento da vegetação. Porque essas raízes que foram implantadas, as árvores que foram implantadas, elas encontram esse lixo e não têm um desenvolvimento saudável. E provocam, muitas vezes, a queda, né? Obviamente, nos dias de chuva, né? A queda de muita árvore em função da má formação da árvore devido à presença do lixo. O parque abre espaço também para visita de escolas e estimula esse contato com a natureza. Fundamental para o desenvolvimento acadêmico e, principalmente, humano de crianças. A gente desenvolve essa atividade que tem como objetivo, obviamente, a conscientização. Também tem como objetivo trazer a natureza para a vida dessas pessoas e receber essa contribuição incrível. Além de também oportunizar os professores a trabalhar o conteúdo de ciências, né? A trabalhar o conteúdo de animais silvestres, tem vários aqui. E vegetação, a história do rio Tietê, né? E assim vai. Em que parte a gente chegou aqui? A gente chegou no rio Tietê, né? Olha só. Aliás, a gente olha à primeira vista, parece um local totalmente preservado. Porque tem a presença aí da vegetação, tem aí os marrequinhos, flamengo d'água, né? Bonita a paisagem, porque tem espaço. Mas se a gente for prestar atenção nos detalhes, a gente vai ver o lixo. Olha ali, tem um cestinho plástico do lado do marreco. E de onde vem? Uai, é lixo que as pessoas jogaram na rua, a enxurrada trouxe para cá. Apesar da natureza, o lixo ainda está presente. Está presente muito, né? E aí é na água também, né? Aqui o rio Tietê é totalmente poluído, né? Já está na região metropolitana, né? Então aí está em toda a sujeira e a necessidade de estar limpando. Percebe a influência da cidade, né? A influência da cidade. O Parque Volpe é um parque público, né? Está aberto das 6 às 18 horas. Por ser público, tem as pessoas que vêm aqui e ele pode sofrer com alguma interferência humana. A biodiversidade do parque, isso acontece aqui, Virginia? Qual o exemplo mais claro para ilustrar essa interferência humana? Então, de um modo geral, as pessoas, a gente tem tentado levar para as pessoas a questão da posse responsável. Muitas pessoas gostam de ter animais em casa e em determinado momento elas cansam do animal ou não podem mais cuidar e às vezes tem até pena do animal e resolve soltar. E muitas vezes a escolha desse lugar para soltar recai sobre um parque municipal, um parque público. E as pessoas não imaginam a interferência que existe no ecossistema local com a introdução de uma espécie que não pertence a esta área. Aqui a gente tem um exemplo muito bom. O Vitor pode falar um pouquinho sobre isso. Aqui nesse lago a gente tem uma espécie invasora que é o lagostim texano, que pelo próprio nome já dá para saber, que não é daqui. E alguém provavelmente jogou esse animal nesse lago e ele acabou prejudicando toda a vida desse sistema. O que a gente recomenda é que as pessoas procurem os órgãos especializados para isso, na prefeitura, no IBAMA, no governo do estado também. Esse próximo trecho da gente, onde a gente vai ter de um lado o rio poluído, de outro lado as lagoas recuperadas, as lagoas que eram um lixão, é um trecho muito importante. Por quê? Coloca o horizonte para as pessoas. As pessoas vão poder ver que o rio Tietê não está morto. Sim, que ainda há vida, dá para recuperar, né, Fernando? Dá para recuperar e que deve, né, além de ver a necessidade de investimento nisso, também coloca a pessoa diante da atitude dela necessária. Porque também sem a participação efetiva da população isso será possível, né. Esse lixo que está boiando é lixo que foi descartado nas ruas e que veio para aqui no rio. Isso não pode acontecer se a gente quer uma realidade diferente. A trilha da água é muito visitada por pesquisadores da fauna e flora e por quem gosta de apreciar a natureza. Fernando, qual que é o melhor horário para fazer trilha? Cedo, né, em todos os aspectos. Primeiro, na questão da temperatura, né, e segundo que oportuniza mais a observação dos animais, né, quanto mais cedo melhor. Durante o passeio, nós percebemos que este local se torna um verdadeiro refúgio de paz e harmonia entre o homem e a natureza. E a gente chega ao fim de mais uma trilha urbana aqui no programa Biosfera, agradecendo a participação da Virgínia, do Vitor, nessa caminhada que o telespectador fez junto com a gente. É, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Para agendar uma trilha que é totalmente gratuita, porque é um programa da Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, da cidade de São Paulo, é só escrever para o e-mail equipeetrilhasurbanas.com. Ok, Vitor, muito obrigado. Prazer em recebê-lo no programa Biosfera. O prazer foi tudo meu e só para lembrar, nós fazemos trilha nos parques Alfredo Volpe, no Parque da Independência, no Parque da Luz, no Parque Trianon, no Parque do Piqueri e agora mais recentemente no Parque da Climação também. É isso, gente. Saia da rotina, ajude seus amigos e vá trilhar pela cidade e descubra histórias novas para contar. E chama a equipe do programa Biosfera que a gente vai junto. Participe porque este espaço é seu. Dúvidas, sugestões, desabafo, biosfera, arroba boa vontade, ponto com. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri